No tag de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, ó, cena Sportbet te cadastra lá, que tu pode concorrer a uma camisa do Grêmio, exatamente, oficial, link está aqui, ó, no comentário fixado, tu entrando por ele, ou pelo QR Code que está aqui na tela, tu também ainda, no seu primeiro depósito, tu vai dobrar o valor, colocou 20, vai ter 40, colocou 50, vai ter 100, e assim por diante, até o limite de 500 reais, beleza? Não te esquece, é de graça para tu participar do sorteio, é só te cadastrar, fechou? Link aqui no comentário. Rapaziada, vamos falar sobre um jogador que pediu para sair do Grêmio, exatamente, uma novela que já está se estendendo, inclusive, bastante, tá? É uma novela que já vem há algumas semanas, na verdade, que é a novela do jogador Carbajo, Carbajo, que estava aí em negociação, se vai ou não vai para o Nacional do Uruguai, e já está recebendo sondagens de outros clubes, agora o Carbajo pediu para sair do Grêmio. Cara, essa é a informação. Carbajo chegou, então, para a direção, para a comissão técnica, que falou que não quer mais ficar no Grêmio, está procurando um novo ambiente. O jogador uruguaio jovem, querendo ou não, é novo ainda, está querendo deixar o Grêmio. E pode ir para onde? Pode ir para o Nacional. Então, rapaziada, seguinte, primeiro de tudo, eu quero ver com vocês o que vocês acham dessa possível saída do Carbajo. Vocês acham que seria uma boa a saída dele? Deixa eu até pegar aqui a idade dele certinho. Lembrando que essa informação veio do Caliador Neles. Ele tem 27 anos, o Carbajo é um jogador ainda novo, querendo ou não, mas é um jogador que não tem mostrado nada demais, nada daquele melhor volante uruguaio que a gente estava esperando. Não é nada demais. Ele não está conseguindo se desenvolver aqui no Grêmio. Ele está vendo também que os outros companheiros dele estão à frente dele, não só à frente em qualidade técnica, mas à frente principalmente nas opções do Renato. Então, o Carbajo está perdendo espaço e com esse enorme número de jogadores estrangeiros, cada vez mais o Carbajo perderá espaço para estar jogando o Brasileirão, por exemplo. Então, o Carbajo, que já está recebendo sondagens, está pedindo para o Grêmio para deixar o clube. Se o Carbajo não sair, não conseguirem realocar ele em outro clube, não tiver um bom acerto, vai ficar um clima tão horrível, vai ficar um clima tão horrível. Já pensou ter um jogador no seu clube que pediu para sair e vai ter que ficar porquê? Porque não conseguimos negociar. Já pensou, cara? Vai ficar chato, vai ficar o Grêmio pagando o jogador que não quer ficar. Então, é incrível isso. É inacreditável. É inacreditável. Bom, no meu ponto de vista, o Carbajo nunca chegou no Grêmio, né? Nunca chegou. Por mim, eu quero mais que ele saia mesmo. Tchau, Carbajo. Não precisamos de ti. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas não rolou, não deu certo. Mas eu espero que agora que saiu, né, essa informação, que de fato ele vaze, que ele consiga sair. Porque senão vai ficar muito feio. Muito feio. Beleza, rapaziada? Mas também, mais uma informação, hoje, teve um treino lá no CT do Paranaclube. E, cara, Marquezinho, o único jogador do time titular do Grêmio. O único jogador do time titular de ontem, né, que jogou ontem. O Grêmio treinou hoje. O goleiro pediu para não ser preservado do jogo de sábado. Então, ele foi para o treino dos titulares que atuaram ontem na eliminação. O Marquezinho foi o único que treinou no CT do Paraná nesta quinta-feira. Isso é um, cara, de verdade. De verdade. É de uma hombridade. E de um, cara, se a gente se orgulhar de ter um jogador como esse no time. Marquezinho é muito Grêmio. Respira Grêmio. Respira Grêmio. Então, vamos valorizar o nosso goleiro que demonstra muito mais vontade, muito mais raça que muitos jogadores de linha. Beleza? Rapaziada, deixa o like, te inscreve e comenta. Quero saber a tua opinião. Fechou? Tamo junto. Um abraço. Valeu, falou. Fui.